Olá, pessoal! Estamos realizando uma cirurgia bastante interessante, uma cirurgia que eu faço com bastante frequência, seria implantes faciais estéticos. Aquele paciente que tem um contorno de mandíbula pouco definido ou um queixo um pouco retraído e deseja contornos faciais mais angulados, geralmente pacientes que têm mandíbula pequena, uma região malar com pouco osso. Então, nós temos os implantes faciais, os implantes faciais estéticos. Esse aqui é um implante facial de ângulo de mandíbula e esse aqui é um implante facial de mento, da região de queixo. Então, nós temos vários modelos de implantes faciais de mento, de queixo e vários tamanhos também. A gente decide qual será o implante, o tipo de implante, o tamanho do implante em consultas pré-operatórias. Então, esse implante de queixo, de ângulo de mandíbula, aliás, ele vai nesta posição aqui, tá? Vai nesta posição e o implante de queixo, ele vai nesta posição aqui no queixo. E nós fixamos estes implantes com dois parafusos de titânio em cada peça dessa. Para esse paciente, nós selecionamos, então, um implante facial de tamanho médio, o de queixo, de tamanho médio, de aspecto quadrado, de aspecto mais square, que chama, né? E o de ângulo de mandíbula, a gente escolheu para ele esse daqui, que também é de tamanho médio, e ele tem um leve biquinho aqui na ponta que vai dar um aspecto bem angulado, bem quadrado. Todas as cicatrizes são posicionadas por dentro da cavidade oral, não as cicatrizes externas. Os pontos caem sozinhos. São cirurgias praticamente indolores no pós-operatório. E os pacientes relatam bastante satisfação, porque aqueles pacientes que têm o rosto redondo, conseguem ter um rosto mais angulado, inclusive melhora toda a flacidez da região onde os implantes foram colocados. Legenda Adriana Zanotto